Fá... Tá meio desalinhado. Fala... Fala, povo de Saturno! Voltamos com respostas absur... Absurdas? Não, Natália. Voltamos agora com respostas absurdas para as perguntas surreais que vocês mandam pra gente. Não, porque as perguntas não são idiotas. As perguntas são reflexivas, as respostas que a gente dá também. Não, calma aí. As pessoas nem curtiram o vídeo, você vai botar a vinheta? Pra gente começar, então, com o nosso quadro No Sense favorito aqui no YouTube. Curte esse vídeo, já se inscreve no canal e lembra de mandar esse vídeo aqui no final ou agora pra alguém que precisa dar uma risada que vocês sabem que esse vídeo aqui, olha, é a edição de Guime. Vamos começar, então, Guime, com a pergunta do André. Ele perguntou pra gente, pode um ser onipotente criar uma pedra que ele mesmo não seja capaz de levantar? Ai, tu me fudeu, André. Eu já li mais num livro, assim, que... Porra, sobre isso? Isso é muito específico, você tá bem? Já li mais num livro sobre essa questão de Deus, onisciência, onipresença, onipotência e bondade. Não dá, não dá. Assim, no exercício filosófico, as coisas meio que não encaixam. Foda-se, tá vendo? Eu tenho que responder idiota e eu fico pensando mesmo, de verdade, sempre, cara. Mas, assim, pra essa pergunta, qualquer resposta meio que vai ser meio que não dá. Porque não dá, é. Então, vai aí. O ser onipotente, ele pode criar uma pedra que nem ele consegue levantar? Assim ou não? Gol. Sim. Sério? Sério. Só o Obelix vai conseguir levantar. Mas isso cria um paradoxo. A onipotência é um paradoxo. A gente não está no universo onde todas as coisas imaginárias existem pra ter o Obelix ali do nada. Porra, mas é o que eu quero que tenha, vai. E pra você? Ele pode ou não pode? Porque se ele é onipotente, ele pode criar tudo. Agora, se ele é onipotente, ele poderia levantar a pedra. Tá aí o problema. Isso que define o paradoxo. Cara, o que eu acho é o seguinte, eu acho que ele até conseguiria levantar uma pedra que ele mesmo não conseguiria levantar. Mas, então, ele perde a onipotência dele. A pedra vai ser onipotenta? Você ganhou. Vamos lá, deixa eu ver a próxima pergunta. Cara, Fernando Fernandes. Fernanda Meneguit Fernandes perguntou assim. O seu Saturno é o mesmo Saturno que a gente estuda do Sistema Solar ou é outro Saturno? Eu acho que é Saturno. Só tenho mesmo. É, no meu Saturno, pelo menos, é o Saturno ali. O popular, sabe? É o Saturnão lá. É engraçado que ela é a fada de Saturno, mas eu que tenho, tipo... Eu tenho um, dois, três, e tenho oito Saturnos. É a capa do terceiro disco do Maiá, que é uma banda maravilhosa, com um guitarrista lindo. Uma banda maravilhosa, com um guitarrista lindo, gostoso. O vocalista também é muito bonito. Que compõe canções maravilhosas, especialmente para as canções que você quer ouvir. Conheçam... Mas é sério, gente, falando sério. Procura no Spotify por Maiá, M-A-Y-A, e escreve do lado Egofilia. A gente tá fazendo mó jabá aqui, bolado, entendeu? Porque é a banda que eu faço parte. E ela tem essa carinha, mas ela se amarra em rock and roll e metal, então dá uma olhada que é bem legal mesmo. É foda, eu vou deixar o link daqui na descrição desse vídeo, se eu não lembrar, por favor, Deus me lembra. Tem clipe pra caramba, e ela já participou de mais de um. Você já fez o quê? Uns três clipes, talvez, quatro, sei lá, com a gente. Protagonista um só. Não, protagonista um só, mas já apareceu em vários, já trabalhou no backstage em todos, então... É, você tem que usar namorado, né? Claro, óbvio. Tá, vamos lá, Gui, me diz uma coisa, também pergunto da Fernanda. Por que recheamos as tortas, tipo quiche, se a massa é a melhor parte? Concordo, concordo. Eu gosto de massa, muito. Inclusive de pão. Pão açudo, Natália detesta, eu adoro. É bom. E não precisa nem botar nada no meio. Requeijão melhora tudo, qualquer coisa com o queijão fica melhor. Mas, só a massa já fica maneira. Eu acho que a gente recheia por marketing, tá ligado? Não, mas é, porque, tipo assim, normalmente as massas, essas receitas, é tipo massa podre, sabe? Que é tipo farinha, água e fermento. Um negócio que não faz muito sentido, mas dá aquela textura ali de areia. Aí, só que ninguém vai pagar, tipo, muitos ouros, muitas moedas de ouro por isso. Então você tem que colocar ali um treco pra poder dar aquele up no valor. Tanto é que quiche, nunca é, ah, é uma quiche, ah, uma quiche de frango, ali com o miúdio. Não, é tipo quiche de frango com alho poró e sei lá o que, sabe? É sempre um negocinho mais requitado. Tudo por marketing, é por lucro, pra tu aumentar o valor do bagulho. Marketing, 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 normalmente quiche é de quê? Ah, é queijo brilho com damasco, mas é uma quiche, né? Mas por quê? Porque tem brilho. Mas assim, pô, quando a massa é boa, é tipo massa de coxinha, tá ligado? Puta que pariu. Eu sou assim com o waffle também, tá ligado? O waffle, aquela, tu pega tipo mirabel, mirabel, aí tu pega tipo, por mim, podia ter só a casquinha do mirabel, precisava de chocolate. Tem casquinha de cerveja. Não é a mesma coisa, porque a casquinha do mirabel é fininha, porra, bolzão, tipo hóstia. Eu nunca comi hóstia, eu já comi hóstia? Acho que eu nunca comi hóstia. É seco. Você já comeu hóstia? Você não é nem batizada, mulher. Mas eu tava... Caralho, que pecadora, mano. Ah, eu imitei todo mundo na missa. Depois sou eu que sou pecadora aqui. Nunca disse isso. Do catolicismo, eu gosto do pecado, dos vinhos. E dos feriados. E dos feriados. Vamos lá, próxima pergunta. A Fernanda Henning perguntou... Outra Fernanda. Caralho, a gente tem tipo só Fernandas que assistem o canal da Nath. Outra Fernanda. Se a Lilith pudesse falar por cinco segundos com cada um de vocês, o que ela falaria pra cada um? Ah, eu não vou responder essa pergunta não, senão eu vou ficar emocionado, foda-se. Lilith, se você pudesse falar com a gente por cinco segundos só com a mamãe e com o papai, o que você ia dizer, meu anjo? Bom, nesse momento, provavelmente, ela diria pra gente largar ela. Tá, mas quem se eu fosse dizer assim na vida? Eu acho que ela diria pra mim... Cara, eu acho que pra mim, ela diria que se amarra no meu colinho. Porque ela pede todo dia pra ficar no meu colinho. Eu acho que ela falaria pra mim que eu sou a melhor amiga dela, porque ela me chama pra brincar com ela o dia inteiro. Ela me acorda pra brincar com ela. Ela, ao longo do dia, eu vou chamar minha atenção porque ela quer que eu dê atenção pra ela, que a gente brinca de pega-pega, de pica-esconde. Então, acho que ela falaria pra mim que eu sou a melhor amiga. Ela tem as brincadeirinhas dela de pica-esconde, de pega-pega, são bem específicas e a gente tem que fazer na hora que ela quer. E eu acho que, provavelmente, ela agradeceria a gente também por ter adotado ela. Só que qualquer animalzinho adotado falaria isso. Tivesse essa noção, né? Aliás, qualquer animalzinho, mesmo os comprados também, só por você dar carinho e ter dado uma casa pra ele. A Lilith, ela sabe dizer obrigada, né? Quando a gente faz uma coisinha legal com ela, ela gosta de barriguinho, ela dá cabeçada e tal. Só que ela não sabe pedir desculpas. Tipo, quando ela tá nervosa, ela morde, ela não pede desculpas. O cachorro pede, a Lilith não. Ela não pede desculpas, mas ela fala obrigada. Filha, olha pra câmera, aquele sorriso lindo. Mas é sério, a Lilith realmente é a melhor companheirinha, cara. Quando tá triste, ela parece que sente, vem pra pertinho, fica ali do lado, deita na perna. Ela diz oi quando a gente chega, já vai pro... Enfim, ela dá uma comemorada, ela é muito linda, cara. Realmente o melhor companheirinho que a gente pode ter. É um gato com espírito de cachorro, né filha? Um pouco. Não. Ela provavelmente achou isso ofensivo. Bora. Apesar de eu adorar cachorro também. A minha amada, Luisa Weddington, perguntou, uma partida de xadrez entre uma pessoa que lê mentes e outra que consegue ver o futuro, quem ganha? Bite. Porra, Lulu. Eu acho... Que quem lê mente ganha. Eu também pensei isso. Porque ela tá vendo o futuro e ela sabe qual que é o movimento que quem tá vendo o futuro vai ter. No fim das contas, quem lê mente tá vendo o futuro... No olhar de outra pessoa. Através do outro cara. Não, não é o futuro. Tá vendo o presente. Não, se o cara tá vendo o futuro, o cara que lê mente... Bom, vai depender de quem for mais rápido, então. É... Porque o cara... Assim, o cara que lê mente, ele tá vendo... Tá lendo a mente do cara que vê o futuro. Então, ele tá vendo o futuro. O cara que tá vendo o futuro, ele vê uma... Sei lá! Acho que é a pessoa que lê mente ganha. A Nádia, do Experimento 237... Rainha da porra toda. Rainha da porra toda. Perguntou... Qual é a... Ainda vou pegar teu marido. Qual é a diferença entre o padre e o funk? Cara, eu amo... Eu ri de chorar, porque ela me mandou essa mensagem. Falou, cara, era pra escrever charme e o funk, eu escrevi o padre e o funk. Eu ri de chorar, porque a gente ri de chorar um com o outro, é sempre assim. Cara, qual é a diferença entre o padre e o funk? Os dois gostam dos novinhos, ou das novinhas. É a diferença ou a semelhança? Droga. Foi inteligente. Foi inteligente e foi um sacrilégio do jeito que eu gosto. Cara, a diferença, os dois usam saia, a diferença é que a saia do padre é longa. A saia do funk é curta. O funk pode ser short, né? O padre não pode ser short. A diferença entre o... Eu realmente imaginei um padre de shortinho. Não, a diferença entre o padre e o funk é que usa batido o outro é elegante. Cara, a gente tá tanto tempo pensando qual é a diferença entre o padre e o funk que parece que são exatamente a mesma coisa. O padre e o funk é exatamente a mesma coisa. Indistinguível. Os dois fazem a ladainha, mas isso é outra semelhança. Pois é, a gente tá pensando em semelhanças. São muitas, se você parar pra pensar. Enquanto as diferenças são óbvias, as semelhanças acabam sendo muitas também. Pra gente fechar nosso vídeo, cara, o Filipinho, o Felipe Lucas perguntou o que tem dentro de uma Pokébola além do Pokémon. Bom, a Pokébola é tecnologia Time Lord. Sim. Pra quem conhece Doctor Who, tá ligado. E como é a tecnologia Doctor Who? Pra quem nunca viu essa série. Maior por dentro. Ela é maior por dentro. Então parece uma parada pequena, mas quando você entra, você tem todo um lance lá. Tipo a bolsa da Hermione também é tecnologia Time Lord. É claro, ela mora na Inglaterra. É claro que ela ia ter... Então a Pokébola tem essa tecnologia Time Lord. Então pode ter várias paradas lá dentro. Eu acho que além dos Pokémon... Eu acho que devia ter, porra, uma puta de um suíte, um quintal bom, sabe, uma infraestrutura bacana. Você põe os bichinhos pra lutar, aí vai prender ele no vácuo. Não, tem que ter um espaço legal, um espaço bom nos livros. Galera, comenta aqui então nos comentários... Vou comentar onde? Na parede da sua casa que eu vou aí ler. Não vou. Comenta então aqui nos... De novo, Natália. Gente, deixa aqui nos comentários sugestões de perguntas sem noção pra gente responder num próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, siga também o Gimmy nas suas redes sociais, arroba Gimmy Fire. Hoje a gente fez jabá do Maiá, vai ver o Maiá e vai ver o meu canal também que eu faço um monte de couve... couves? receitas de couves no meu canal. Quiche de couve. Quiche de couve só com a massa, não tem arroz. Tá lindas. Não é o gato? Vamos brincar com o gato. Beijo, gente. Tchau, tchau.